E aí galera, tudo bem com vocês? Luiz também eu estou falando, como sempre aqui de farroupilha, Rio Grande, Serra Gaúcha. Estou indo no centro aqui, espero que seja todo mundo se cuidando, quem pode ficar em casa fica, quem precisa cuidar da família cuida com carinho, quem precisa trabalhar ou quer trabalhar, trabalhe se protegendo. Eu comentei com alguns que a cidade aqui tinha sido liberada com o uso de máscaras, com todos os cuidados, um metro e meio, dois de distância na fila, na fila para entrar. Os estabelecimentos tem que ter ocupação máxima de um terço, um vendedor para cada comprador, no caso do comércio e tal. Vamos dar uma olhada como é que está, junto com vocês a cidade aqui é questão de uso de máscara, se realmente estão adotando. Está usando, está usando, está usando, está usando. Acho que a GoPro não pega muito de perto, mas vai dar para vocês terem uma boa ideia. Realmente galera, para quem não tinha visto, talvez a sua cidade seja como a minha aqui, talvez esteja ainda toda fechada. Passa bem na rua principal do comércio aqui da cidade, mais dois de máscara, mais dois, mais um ali. Olha, a maioria está de máscara e dá para ver aqui nas lojas também, vocês vão ver cartazes dizendo que só pode entrar de máscara. Inclusive, foi falado até em multa, para quem quiser entrar em um estabelecimento, serviço, sem estar com a máscara. Vou ir vendo, vou aqui, não vou ultrapassar ninguém, só para mostrar para vocês mais devagar aqui o que está acontecendo. As lojas abertas. Essa é a rua em Júlio de Castilhos, a primeira rua da cidade de Farroupilha. Tanto é que ela é em curva, faz várias curvas, antigo caminho das carroças. Aqui está aberto. Aqui também. Todas com esse cartaz aí do uso obrigatório de máscara. Não sei se dá para ver aqui, essa mulher com uma máscara branca. Loja de informática, Croaçonho. Também está aberta, é praticamente mil coisas aqui que é. Variedades, lojas de calçado, cacau show. Todo mundo com a mesma orientação, mesmo cartaz. Cuide da sua saúde. Uso obrigatório de máscara. Pet shop aberto. Cabeleireira. Modo infantil. Pessoas aqui na rua de máscara também. Aproveitando os bancos. Aqui da Júlio de Castilhos. Tem algumas lojas fechadas, mas a maioria realmente está aberta. Para não dizer que não tem ninguém sem máscara, essa tia do carro e da frente foi a primeira que eu vi sem estar usando máscara. Vamos ver, senhor, aqui de máscara. Máscara esperando para o lado de fora da loja. É, não peguei fila que nem... Vou mais adiante. Não peguei fila. Como ontem. Tive que vir aí no cartório. Acho bacana isso. E é importante esse cuidado das pessoas se protegerem, das pessoas se protegerem as outras pessoas. De realmente os estabelecimentos olharem a questão de fila, né? Deixar marcas no chão, deixar o distanciamento. Acho importante também que nem ali no cartório tinha uma pessoa orientando com álcool gel na entrada. Teve um momento que o pessoal meio que se aproximou. A moça já pediu assim com toda a educação para o pessoal se afastar um do outro. Bacana isso. Isso é importante. Postos abertos, lojas de moto abertas, material de construção. É, está tudo aberto, galera. Aqui em Farropilha, na Serra Gaúcha, ou seja, aberto, tudo aberto, com restrições de entrada, né? Um terço... Um terço da ocupação máxima do local. Máscaras para andar na rua, máscara para entrar no estabelecimento. Não entra sem, eles não deixam entrar. Olha, e aviso também, material de construção. Vamos ver no Bradesco aqui. Estou gravando? Estou. Imagina eu ter falado tudo isso e não está gravando. Já aconteceu com vocês? É um saco, né? Está louco. Eu quero até desanimo. Ficar meia hora enrolando aqui e aí ver que não gravei nada. Os rapazes, todo mundo de máscara. Vamos ver aqui também. Máscara, 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 máscara. Impressionante, hein? Todo mundo... Tem um cara aí com a máscara abaixada, matado de máscara. Né? Todo mundo de máscara. Muito bom. Parabéns para o pessoal da cidade. Todo mundo consciente, todo mundo protegendo-se e protegendo os demais. Opa! O! Então tá, galera. Vou me despedir em um videozinho rápido. Quero mandar um abraço especial à galera que está chegando agora no canal. Muito obrigado por todo o carinho aí, os novos comentários. Quem está chegando pela XR. Muito obrigado a toda a galera. Os depoimentos todos positivos da Versys. Como eu sempre digo e disse. Vou dizer uma baita de uma moto. Né? Atende a 99% dos casos. E aí tem uns estragados que nem o tio Luke que é mais potência. Que tá nessa moto. Podia tá numa G900. Podia tá numa 309. Então é isso, galera. Vou me despedindo. A cidade protegida. Todo mundo retomando a vida ao normal. Aqui não teve nenhuma morte, antes que perguntem. Teve sete casos de contaminação. Então é isso. Valeu, galera. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.